Música Primeiro-ministro orienta o serviço de saneamento do município e dele a tomo de equipamentos de Raijela e o ex-ministério de finanças Caicoli para a Tiber E a sexta foi na lei, primeiro-ministro Cairela Sanano Guzmão for orientação do serviço de saneamento do município e dele a tomo de equipamentos de saneamento durante Raijela e o ex-ministério de finanças Caicoli ou de Batibar, também o governo português a tomo de edificio que eleva tem referência Primeiro-ministro, a tomo de entrega para Portugal a tomo de construção a tomo de construção a tomo de urgência a tomo de patina para a tomo de entrega para Portugal a tomo de construção O serviço de saneamento do município dele o serviço de saneamento do município a tomo de controle da comunidade o serviço de ágam o serviço de saneamento do município a tomo de cada um ano o serviço de saneamento do município a tomo de construção que era um milho o serviço de saneamento do município Agora, o que é a área? A gente tem que ter uma área. Quando a gente tem que ter uma área, a gente tem que ter uma área. A gente tem que ter uma área. Então, a gente tem que ter uma área. Agora, a gente tem que ter uma área. E a gente tem que ter uma área. Deada um equipamento pejado com a gestão de liso e durante o edificio do Ministério Estatal no município Dili, muda a rota na batibar ou de lanchamento. Abram, Abram, Jemen.